Pregando na cidade de Nielos, irmão, eu nunca vi isso acontecer, fui pregar no congresso de missões, o pastor me pegou e levou pra casa de uma irmã, quando eu cheguei na casa dessa irmã, foi lindo demais, nós chegamos próximo do muro da casa dela, o muro alto com o portão vermelho, quando aproximamos, o pastor disse assim pra mim, ouve aí, era uma mulher orando, era uma crente orando, aquela mulher orava e ela dizia, Senhora, tira tudo de mim, mas não tire de mim a tua presença, pode tirar tudo que eu tenho, mas por favor, não tire de mim a tua presença, ela orava e dizia, sem a tua presença eu não sou nada, eu me lembro bem que nós batemos palma, ela nos atendeu, ela diz assim, pastor Tiago, seja bem-vindo na minha casa, eu disse obrigado minha irmã, eu me lembro bem que ela disse, entra, ali está a toalha, toma um banho, toma um café, vai para o quarto descansar, eu disse obrigado, Aí eu fiz o que ela me disse, como Deus estava no quarto descansando, ela voltou do jeito que ela estava orando, ela voltou para a sala, ela dobrou o joelho lá no chão e continuou orando, isso era 4 e 15 da tarde, ela estava orando, era 4 e meia e ela estava orando, era 4 e 45, ela orava, 5 horas ela estava orando, 5 e 25 ainda ela estava orando, 5 e 45 ainda ela estava orando, 5 e 45 ainda ela estava orando, o Espírito Santo falou comigo assim, aí neguinho, vai ficar deitada aí até aqui, Levanta e vai lá ver o que a minha serva precisa, levanta e vai lá ver o que a minha serva precisa, eu levantei e fui até a sala e falei, querida, o que se passa contigo que a senhora ora tanto? Os gemidos da tua oração é como agulha na minha alma, por que a senhora está orando tanto? Ela disse assim para mim, pastor Tiago, vou te dizer porque estou orando tanto, ela disse assim, puxa esse lençol aí, tinha um lençol à direita dela no sofá e eu puxei, era o filho dela por nome de Ronaldo, O rapaz estava magro, seco, pele e osso e o coração batendo, os dentes encerrados, o olho fundo, eu disse o que se passa com ele minha irmã? Ela disse assim, meu filho pastor, ele é fruto de promessa, Deus falou no meu vento quando estava sendo gerado, que ele seria um grande pastor, que ele seria um pregador do evangelho, mas as drogas encontrou ele primeiro, Ô pastor, o meu filho usa tudo e qualquer tipo de droga que o senhor imaginar, ele usa cocaína, ele usa crack, ele usa LSD, ele usa lança perfume, o meu filho está viciado em gás de buzina, tudo e qualquer tipo de droga que o senhor imaginar, o meu filho usa, e o médico já deu para ele sete dias de vida, ele não come mais, ele nem quer saber de beber água mais, ele só quer droga, a minha preocupação com o senhor aqui, é que com o senhor aqui o senhor está correndo risco de vida, eu disse, por quê? Porque meu filho deve cinco mil de droga, e disseram que vão matar ele na minha frente, eu já mandei ele para casa da minha irmã duas vezes, e ele conseguiu escapar, mas já estão sabendo que ele está aqui em casa, e eles agora vieram matar o meu filho, e disse que vão vir matar o meu filho esta semana, eu disse, irmã, vamos orar, Deus pode fazer um milagre, Deus pode mudar a história daquele homem, quando eu olhei para aquela irmã de pele escura, joelhos todos marcados de oração, cabelo branco, aquele coquinho, eu disse, meu Deus, tem muita experiência, mas eu consigo ver e irradiar na face dela a sua presença, mulher de presença de Deus na vida, eu disse, irmão, vamos orar e Deus pode fazer um milagre, aí quando eu chamei o rapaz, ele disse, não quero que ora por mim, porque eu sei que para mim não tem mais jeito, acabou, para mim não tem mais jeito, naquele momento eu disse, ele não quer oração, minha irmã, eu fiquei constrangido, porque o esposo dela não estava em casa, eu disse, eu vou lá para o quarto orar, eu vou orar, e Deus pode fazer um milagre, o Deus que está na sala e está no quarto, a mão dele não está encolhida, ele pode ir fazer a obra na vida desse rapaz, aí eu fui lá orar no quarto, estou orando, quando eu estava orando, depois de 30 minutos, o Espírito Santo falou no meu ouvido, levanta e ora de pé, eu levantei e comecei a orar de pé, aí o Espírito Santo falou comigo, direcione a sua cabeça para o lado da janela, eu olhei para a janela, havia um corredor na casa dela, quando eu olhei à direita na janela, eu vi três vultos passando, correndo, aí o Espírito Santo falou comigo, corre para a sala, porque vieram matar o Ronaldo, corre para a sala que vão assassinar o Ronaldo, eu corri na sala, mas quando eu cheguei na sala, ela estava de joelho, e o rapaz estava com a arma nas costas dela, perguntando assim, aonde é que ele está, eu cheguei e disse, rapazes, não mata o rapaz, não mata o Ronaldo, dá uma chance para ele, deixa Deus converter essa raiva que vocês têm, e fazer vocês um pregador do Evangelho, eu me lembro bem que o dono da boca que estava lá, disse assim, o negócio é o seguinte, eu comando o bairro, eu sei tudo que passa aqui dentro, eu sei teu nome, eu sei a hora que você chegou, e o negócio é o seguinte, pastor, eu não mexo com o crente, eu não mexo com o pastor, mas esse camarada está demais, ele me deve a cinco mil, tu tem cinco mil para poder me pagar? Tu tem esse dinheiro para me pagar? Agora aqui eu não tenho, aí ele virou para mim e disse, então o negócio é o seguinte, não entrometa, porque hoje nós vamos acertar a conta aqui, eu levantei a mão e comecei a clamar a Deus por misericórdia, e ela estava de joelho ainda, ela continuava lá, e eu me lembro bem o que ele fez pela última vez, disse assim, aonde é que está o rapaz, aonde que está o Ronaldo? Eu só sei que ela virou a cabeça para trás e disse assim, quer saber aonde está meu Ronaldo? O meu Ronaldo está no esconderijo do Altíssimo, o meu Ronaldo está no esconderijo do Altíssimo, irmão, eu lembro bem que os rapazes que estavam com ele, virou para ele e disse assim, virou para ele e disse assim, é mesmo tia, ele está no esconderijo do Altíssimo? Nós vamos bagunçar o barraco, se nós achar vai tomar bala, se nós achar vai morrer, aí saíram os doze e foram dentro do quarto onde eu estava dormindo, eles pegaram a cama, levantaram para cima, abriram o guarda-roupa, eles foram no quarto da filha dela, basculhou tudo, subiu no terraço, desceu, foi no banheiro, rodeou a casa duas vezes, cadê o Ronaldo? Não estava lá. Aí voltaram os dois com a boca aberta, cansados, dizendo, é melhor nós ir embora, rapaz. Ele não está aqui não, é melhor nós sair vazados, que os homens podem vir aí. Aí eu lembro que o rapaz que estava armado, virou e disse assim, o negócio é o seguinte, já que esse cracudo, já que esse miserável não tem o dinheiro para me pagar, então diga para ele que a única chance que ele tem de escapar da morte, é ele virando crente igualzinho a senhora, porque a senhora é crente de verdade, viu? A senhora é crente, porque eu vejo a senhora passar duas horas da tarde lá na frente da minha boca de droga para poder ir para a igreja orar duas horas da tarde todo dia. Eu vejo a senhora sair cinco horas da manhã e passar aqui e ir para a oração matutina na igreja. A senhora é crente, se ele ficar crente igual a senhora, ninguém mexe com ele, mas se sair da igreja é morte, se sair da igreja vai tomar dinheiro, mas se ele ficar crente igual a senhora, ninguém vai tocar nele, já vou dar a ordem, ninguém mexe com ele. Aí o irmão, o rapaz pegou a arma, enfiou na cintura e pulou o muro e saiu. Nesse dia eu não aguentei, entenda-se como você quiser, mas nesse dia eu plantei bananeira mesmo naquela sala, literalmente. Rodei peça, apatiei, falei línguas estranhas, porque eu já presenciei muitas coisas na minha vida, eu presenciei muitas experiências na minha vida, eu vi minha mãe sendo curada de câncer no estado terminal, eu vi meu pai levantar a cadeira de roda depois de ter quebrado a coluna no meio, eu vi meu irmão ser ressuscitado depois de três horas morto. Olha aqui para mim, tento a verdade, mas essa experiência que eu não tinha tido ainda. Por que, pastor? Porque eu estava aqui, eles estavam na frente dela no sofá aqui, e o Ronaldo deitado à direita deles no lençol, e eles não conseguiam ver o Ronaldo, eles não conseguiam enxergar. Eu peguei o Ronaldo, eu peguei o Ronaldo, puxei ele e falei, rapaz, se você não aceitar Jesus, quem vai te dar um tiro sou eu, quem vai te matar sou eu, você vai aceitar Jesus hoje. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, espera aí, pastor, nem cabaneando, magro, ele caiu de joelho nos pés da mãe dele. Ele agarrou o pé da mãe dele, o glória. Ela agarrou as pernas dela, e ele gritava com muita veemência, mamãe, oh, minha mãe, por que que é que eu não tenho ouvido para a senhora antes? O teu Jesus é de verdade, minha mãe. E ela dizia, Ronaldo, fala abaste, meu filho, eles podem estar aí, Ronaldo. Ele disse, não falo. Eles podem estar escondido, Romero. Ele disse, eu vou gritar. Ele virou para ela e disse assim, a senhora está mandando eu falar baixo, porque a senhora não viu o que eu vi. Bacando tudo abaixo. A senhora está mandando eu falar baixo, porque a senhora não enxergou o que eu vi. Eu estava com lençol sobre a cabeça, mas eu estava vendo. A hora que ele colocou a arma nas costas da senhora, e disse assim, aonde é que ele está? E a senhora disse, o meu Ronaldo está no esconderijo do Altíssimo. Levantou um homem de branco do teu lado, minha mãe. E ele foi até o sofá, e fez assim com as mãos do meu lado. Não despreze a presença dele. Jesus está fazendo um milagre na casa de alguém aqui hoje. Jesus está entrando na casa de alguém aqui hoje. Jesus está mudando a história de alguém. Presença vale mais do que a experiência. Naquela hora, ele não tinha roupa. Eu já estou terminando. Ele não tinha roupa para vestir, porque tinha trocado tudo em droga. Eu peguei uma calça do meu terno, uma camisa do meu terno, coloquei nele, e disse, vamos para a igreja, Ronaldo. E falei com ela, irmã, hoje eu vou pregar 20 minutos. E 30 é do seu testemunho. Naquele dia, o pastor Lanídeus batizou 42 com o Espírito Santo. 27 almas, sendo que no meu das 27, 10 almas, não quis que ninguém tocasse neles. Eles vêm andando de joelhos até o altar, porque conheci a história do Ronaldo. Aceitou Jesus. Depois do congresso, o pastor me colocou no avião, eu vim morar para casa. Eu voltei para a minha casa, isso foi em janeiro de 2015, se não me engano. E eu voltei para a minha casa, agora em janeiro de 2017, essa merda irmã me liga e disse, pastor Tiago, tu tem vaga na agenda? Eu disse, eu acho que eu tenho. Eu sou um pregador anônimo, mas Deus está cuidando de mim. Ela disse, não é para o senhor vir pregar aqui não, pastor. Eu quero saber se o senhor vai estar aí em BH, no estado de Minas. Eu disse, por quê, minha irmã? É para o senhor levar o Ronaldo aí? Eu disse, como assim? Está sabendo não, pastor? Depois daquele dia, que o Ronaldo aceitou Jesus, ele passou pelo discipulado. Passou pelo pré-batismo. E no dia do batismo, do templo de batismais, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. O Ronaldo rajou línguas estranhas, pastor. O Ronaldo e o rapaz, mesmo daquele jeito, ele tinha uma expressão bonita, a face bonita. Ela disse, Ronaldo está bonito, pastor. E tem mais, está sabendo? O Ronaldo já está noiva com a filha do pastor. Eu disse, é, minha irmã? É. E ela disse, tem mais, pastor. O negócio é o seguinte, o Ronaldo é líder de uma cidade regional, já está pregando para tudo, é condenado, pastor. Amachure-me canaróide. Porque é isso que a presença faz. E para você entender que quando Jesus se levanta do barco, ele não se levanta para perder tempo. O Ronaldo foi tão restaurado porque aquela mãe tinha a presença de Deus, que em outubro eu vou pregar em uma cidade lá na Bahia. Sabe quem é o pregador daqui de da sexta? O Ronaldo. Eu sou o pregador do sábado e domingo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus faz. O Ronaldo é o reino de Deus, o reino de Deus. O outro é o reino da sexta-feira, O reino da sexta-feira é o reino de Deus, mas o reino de Deus. Abertura é o reino de Deus. Obrigado.